E aí meus amores, como eu fico satisfeito em trazer essas notícias aqui pra vocês, fãs do casal mais querido do sertanejo, Gustavo Lima e Andressa Suíta. A musa postou uma linda surpresa que ela e os filhos Gabriel e Samuel fizeram para o aniversariante do dia, o papai Gustavo Lima. É muita fofura, gente, com certeza emociona os fãs e é claro que eu trouxe aqui pra vocês com todo carinho. Então já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Então bora lá pro vídeo! Parabéns pra você nesta data gerida, muitas felicidades, muitos anos... Não, você que assopra não, é o papai. Leva lá, papai. Felicidades, muitos anos de vida. Feliz aniversário? É o aniversário do papai? Ai, que lindo! Fala feliz aniversário! É, meus amores, são bonitinhos demais, né gente? E o papai merece todo o carinho, né? Pra quem estava cobrando da Andressa Suíta não ter postado nada ainda, olha só, tem homenagem melhor do que essa. Hoje foi dia de muitas emoções, com certeza. E vocês gostaram do vídeo? Deixem nos comentários que eu quero saber. Lembra que tem lançamento também no YouTube da música Nota de Repúdio, do DVD gravado em Boston. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Qualquer novidade já sabem que eu trago aqui com todo carinho e sem enrolação. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo!